Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Fernando, a Cida, todos vocês que fazem esse programa ser maravilhoso Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 da NET Música Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, Gente Carioca está no ar Sempre às quintas-feiras no canal 14 da NET Nesse mesmo horário, um programa inédito E depois, várias reprises, vocês já sabem, temos horário matutino, sábado, sábado é vespertino Sábado às 15h30 da tarde e dormindo às 16h30 e 9h da noite, hein gente Pois é, mas esse programa tem que ter alegria, porque ela é o símbolo da alegria Esse programa é dedicado a ela, é dedicado a você, Hebe Camargo Hebe Camargo, tantos anos de carreira, se não fosse ela, nós não estaremos aqui Ela sabia tudo disso, desse universo, universo, cenário, artístico, técnico E o coração que ela tinha, o coração que ela levou, mas que deixou nós brasileiros muito, muito órfãos dela A experiência que eu tive com ela foram duas vezes A primeira vez, no musical Rare, fomos todos muito bem recebidos no sofá da Hebe Todos barbudos, cabeludos E ela nos chamou, isso eu lembro, são mais de 30 anos Dos barbudinhos queridos, meus queridos hippizinhos Isso nunca mais eu vou esquecer Cantamos em conjunto e ela dançou com a gente Isso eu tenho absoluta certeza E está dançando com a gente hoje aqui Está me dando força para começar esse programa, muito emocionado E recentemente estive no camarim do seu show Na casa de show Ribalta Onde eu pude ter um papo com ela De calça jeans, fora do espetáculo Você gostou mesmo? Quem vai dizer que não gostou? Para uma diva dessa que canta tão bem E emociona tão bem com músicas de Roberto Carlos e de outros autores Hebe Camargo Você é nossa convidada Você que gostava e gosta tanto do Rio Você é gente carioca Esse é meu vídeo Toar gente carioca Hoje a nossa querida Cida Moraes Foi encontrar uma outra estrela Um astro da literatura Mineiro, mas que é carioca da gema Ziraldo Esse é meu vídeo Gente carioca chegando com o melhor do Rio Para você Hoje aqui na Travessa Leblon Apenas, simplesmente, somente Com o Ziraldo Que é uma pessoa incrível Que tem a simplicidade De escrever o Menino Maluquinho E tem também A maneira caricata De ser um excelente cartunista Nacionalmente conhecido Internacionalmente conhecido também E uma curiosidade Que o nome Ziraldo nasceu Da junção Do nome da mãe dele Com o pai dele Isso a gente vai ver mais tarde Esse nome Ziraldo Nasceu Alguma coisa tem a ver com a sua mãe Com o seu pai? Claro, minha mãe chamava Zezinho Meu pai chamava Geraldo Eu tive a sorte De ficar sabendo Ziraldo E não o Zezinho Menino? Fala sério Bom, essa sua trajetória Oitenta andando muito bem vividos Muito bem vividos Você pode contar Para os nossos telespectadores Essa sua vida Esse menino maluquinho Sua ideia De escrever para criança Me conta como é De onde surge Essa inspiração Primeiro Eu não tive a ideia De escrever para criança Aconteceu na minha vida É verdade que eu queria Fazer história em quadrinho Quando eu vim para o Rio de Janeiro Mas não tinha profissão Aí eu fui trabalhar Em publicidade Fui desenhar E tal E a vida acabou me levando Para poder fazer um livro Para criança Fiz um Fiz dois Fiz três Acabei virando autor Para criança Mas não Aconteceu Foi bom que aconteceu Porque o olho de menino Olho de criança Faz muito bem a gente Olhar de criança Ajuda muito a viver As peripécias suas Até escrever Por exemplo Você sempre gostou Muito de samba Eu? Ah Não É uma frustração Da minha vida Eu queria Eu queria mesmo Era ser o Chico Arca Mas não deu Como é que eu vou te falar Você me parece Que você foi um dos fundadores Da banda de Ipanema Ou não? Fui Isso eu fui Opa Estou buscando lá no fundo Fazer uma viagem Eu estava Eu estava na festa Que fundou Quer dizer Na verdade A Leila Diniz Todo mundo Mas tudo isso É uma construção De um amigo meu Chamado Jaguar Que é o cara mais carioca Do mundo Que inventou A banda de Ipanema Que na verdade Inventou Ipanema Entendeu? Eu só fui nas águas Do Jaguar É isso Hoje, Ziraldo Você considera Qual o livro Que você mais Custou a escrever Que você fala assim O mais difícil De você ter escrito Dá muito trabalho Mas os dois Que meus Que fizeram o maior sucesso Eu escrevi muito depressa Que foi o Fritz E o Menino Maluquinho Agora O que demorou mais Eu nem me lembro mais não Mas teve Tem vários livros Que ficam anos na gaveta Até eu ter coragem De retrabalhar Porque Escrever é muito difícil Bom é desenhar Fácil é desenhar Escrever que é difícil Na época da ditadura Parece que teve Alguma coisa com você Que se deu auxílio Ajudou lá Alguns companheiros Não foi isso? Bom Eu fiz a minha parte O Pasquim Na verdade A gente Durante a ditadura O tempo todo A gente trabalhou Denunciando O que a gente achava Que estava errado Mas hoje Eu olhando de longe Assim Eu descobri uma coisa Que não é muito lisonjeira Não A gente foi consentido Eu acho que Se os militares Quisessem acabar com a gente Teriam acabado imediatamente De maneira que eu acho que A gente virou Foi Válvula de escape Da tensão Quer dizer Hoje eu percebo isso Deixa eles Deixa eles Na hora que a gente começou A ficar um pouquinho Perigoso Eles botaram a censura Na gente Acabou fechando o jornal Mas Mas eu acho que a gente Fez o que a gente tinha que fazer Na época Só isso Não entregar o ouro Quer dizer Emitir Deu espaço pra gente A gente tinha que dizer O que a gente sentia Tinha que dizer O que a gente Em quem a gente acreditava Mas Foi só isso Que contribuiu bastante Pra democracia Pra hoje A gente ter uma liberdade De expressão maior Eu acho que A minha geração Não só Os cartunistas Mas os compositores Os artistas O pessoal de teatro A intelectualidade brasileira Não entregou ouro Não Nós Quer dizer Nós não A intelectualidade brasileira Deu muito trabalho A ditadura E eu acho que A liberdade Que nós temos hoje É uma conquista Do povo brasileiro Guiado Pelos brasileiros Que pensavam Que estavam Consciência De o que estava acontecendo Eu acho que Hoje a gente está vivendo Um país muito melhor E com muitas possibilidades E isso se deve A resistência Não só Dos artistas Como de vários setores Da sociedade brasileira Pra finalizar Os cabelos brancos E essa sobrancelha branca Feito um por um Toda manhã É Eu tenho cabelo Eu tenho cabelo branco Desde os 30 anos Aqui Eu mexo aqui Branco aqui A sobrancelha Que ficou branca Eu descobri Também Que o Monteiro Lobato Pintava a sobrancelha Porque ele não tinha Um fio de cabelo branco Na sobrancelha Ele era Mais misterioso Do que a minha Sobrancelha branca Agora fica engraçado A minha neta Olhou pra mim E falou assim Ivo Você é inegativo Ela viu um negativo Ela nunca tinha visto Um negativo na vida Pode estar parecendo O meu avô Quero te agradecer Muito obrigada Pela simpatia E pelo aquilo Que você contribui Pra que todos os brasileiros Possam ler E as crianças Obrigada A única coisa Que eu quero contribuir É pra poder fazer Esse país Um país de leitores E abrir a consciência Dos dirigentes Do Brasil Pra que parar Com essa coisa De mexer com Agora Querem reformar O ensino médio O ensino médio Só tem problema Porque o ensino fundamental É muito Todo equivocado Quer dizer Se você prepara O ensino fundamental As crianças Pra chegar no ensino médio Bem Elas vão chegar bem lá Então larga o ensino médio Vai cuidar do ensino fundamental Vai ensinar as crianças A gostar de ler E é isso Nós temos que fazer Muito obrigada Gente carioca Chegando até você Com o que é de melhor No Rio Gente carioca Diretamente do Leblon Falando com quem é carioca Ziraldo Eu assisto Gente carioca Primeira vez que estou vindo Mas eu assisto Gente carioca Programa animado É o programa versátil É um programa que traz coisas Que outros programas não trazem Então Eu os convido a assistir Até porque agora Também me farei presente Sempre que convidado Um abraço em vocês Vejam Gente carioca Canal 14 Da NET Eu assisto Gente carioca Carioquíssimo Galera Eu sou Cláudio Alente Sou gente carioca E estou aqui No circuito carioca Isso é meu